Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez vamos falar de Givaldo Alves O bedingo que ficou bastante conhecido nas redes sociais Logo após ter ficado com a mulher do personal Com certeza você lembra desse caso Porém, logo após o hype passar O pior aconteceu, muito lamentável A situação que Givaldo vem vivendo nesse exato momento Venha entender o que realmente está acontecendo Mas antes eu gostaria de explicar para vocês o contexto da história Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Um dos assuntos que mais chamou a atenção nas redes sociais Nesses últimos meses foi o caso de Givaldo Alves Ele que é do estado da Bahia Mas a história em si que aconteceu foi em Brasília Onde Sandra, que é a mulher do personal Ela entregava meio que marmitas para os moradores de rua No período da noite Em um desses certos dias ela encontrou com Givaldo Alves Onde os dois ali meio que tiveram relações sexuais E na época que isso aconteceu Esse caso tomou grandes repercussões Não só nacional como internacional também Na época Givaldo Alves ficou bastante famoso Participando de inúmeros programas de televisão E também participando de alguns podcasts Algumas pessoas falavam que ele não tinha nada a ver com o acontecido Outras pessoas também criticavam ele bastante Até porque na entrevista que o mesmo deu ao SBT Ele acabou falando ali detalhes de como tudo aconteceu E claro, as pessoas não apoiaram isso E de imediato Givaldo Alves pegou milhares de seguidores nas redes sociais Para você ter noção Só lá no seu perfil no TikTok Ele já consta com mais de 500 mil seguidores Lá no Instagram Ele acaba de bater mais de 400 mil seguidores Ou seja, ele tem diversos fãs espalhados pelo Brasil Mesmo que seus fãs não vieram de uma maneira muito boa Como vocês sabem Sandra acabou entrando na justiça contra Givaldo Alves Onde ela acabou ali falando que sofreu meio que abuso sexual Porém, a justiça foi lá e... Meio que Givaldo Alves foi lá e ganhou essa causa Que a justiça entendeu que ele não tinha meio que noção Do que realmente estava acontecendo ali Givaldo Alves que passou a ser agenciado por Diego Onde Diego ali levou ele lá para um apartamento Deu tudo Givaldo Alves também apareceu em diversas baladas chiquérrimas Aí também beijando lindas mulheres e tudo mais E logo após esse hype dele passar O pior aconteceu Recentemente estava circulando um vídeo nas redes sociais Mais precisamente lá no TikTok Onde Givaldo Alves estava no meio da rua Ou seja, tinha voltado para a rua novamente E as pessoas meio que não estavam acreditando nessa situação Até porque lá em seu perfil oficial no Instagram Ele compartilhava diariamente algumas publicidades Como por exemplo, de pirâmide Ele também tinha inventado meio que um estimulante sexual Para os homens e tudo mais E como assim, duas semanas depois de ele fazer isso tudo Givaldo Alves estava morando na rua Foi aí que esse caso começou a repercutir E Diego, que ele era seu, no caso ali, meio que empresário Acabou vindo a público falar um pouco sobre isso Mas primeiramente eu gostaria de mostrar para vocês O vídeo em que estava circulando as redes sociais Fala que quer ser deputado Então, por que você voltou para a rua de novo? O que está acontecendo? Você tem toda a chance aí, você não quer ser deputado? Não, eu posso seguir uma coisa Que as pessoas não conseguem O que? Não conseguem seguir Aí você não conseguiu Aí você voltou para a rua de novo Mas desde quando você está na rua? A partir de hoje? Não sabe dizer Está no Guará de novo agora Então explica para o pessoal aí O que foi que aconteceu Por que você está aqui na rua de novo Agora? É Estou na verdade no Guará hoje Chegou agora Aí vai ficar por aqui Por que não? Está certo, meu brother Não tenho que modificar hoje Aí a plataforma política tudo desistiu Ser candidato, desistiu tudo Pode fazer isso acontecer Então, mas aí por que você desistiu disso Dessa ideia Que você estava em São Paulo Lá você estava em São Paulo Lá você estava em São Paulo Lá você estava em São Paulo Realmente estava em São Paulo Em São Paulo, né Eu lembro que teve uma imagem sua em São Paulo Aí você voltou para Brasília Está na área de novo Estou em Brasília, hein Ah, então está bom, meu amigo Fica com Deus aí então, viu Desculpa Não, está tranquilo Boa sorte aí Valeu Relaxa Pois é, rapaziada Como vocês viram ali Os Divaldo Alves Meio que ele não estava muito bem O que supostamente parece Que ele estava meio que bêbado E na rua, né Velho Como o cara estava ali Lhe entrevistando E aí algumas pessoas Começaram a se perguntar Esse vídeo é fake Esse vídeo é real O que é que realmente Está acontecendo com os Divaldo Alves Foi aí que Diego O seu então empresário Veio a público aí Falar o que realmente Estava acontecendo Vejam É isso aí, rapaziada Como vocês viram Eu atendendo a sumida Estou aqui agora No condomínio do Bolsonaro Acabei de invadir aqui Mas já já a gente fala De Bolsonaro Vamos falar do nosso Mendigão aí Que eu sei que vocês aí Estão curiosos Para saber o que está acontecendo Com ele Infelizmente Eu dei todo o suporte Para ele no começo Porque eu achei Que foi uma ajudaria Que fizeram com ele Sendo que eu ensinei o cara A ganhar dinheiro No mercado de criptomoedas Ensinei o cara A fazer lançamentos Ganhar dinheiro Vendendo produtos Na internet O cara estava tirando Mais de 10 mil reais Todos os dias Sendo que o cara Não estava feliz O cara gostava De morar nas ruas E por isso Eu digo Com essa cara triste Que o cara voltou A morar nas ruas E Cada pessoa Tem um jeito De viver Eu não conseguiria Morar nas ruas Mas a rua Faz bem Para o cara E Eu estou dando Essa satisfação Para vocês Pois é rapaziada Como vocês viram aí Ele afirmando Que Givaldo Alves Voltou a morar Na rua novamente Como vocês viram ali Ele falando que No caso das pirâmides Ali Givaldo Alves Ganhava cerca De 10 mil reais Será que isso é Verdade mesmo? Será que essas pirâmides Dão esse tanto de dinheiro? Ou é só mais O marketing De Diego ali Para vender Ainda mais Ali seu curso Eu não entendo muito bem Nesse negócio de pirâmide E por isso Eu não quero muito Me aprofundar No assunto Porém É lamentável A situação De Givaldo Alves Né velho Embora ter acontecido Aquilo tudo Na minha concepção No meu ponto de vista De ele ter ficado De ele ter ficado ali Com a mulher lá Mulher do personal Ele não teve culpa Até porque Eu acho que Ele não iria adivinhar Que ela tinha Algum tipo de problema Como foi confirmado Psicologicamente Que ela tinha Algum tipo de distúrbio E tudo mais Mas acredito Que ninguém Vai olhar assim Frente a frente Com a pessoa Sem ter nenhum curso Sem ser psicólogo Nem nada E saber que uma pessoa Realmente está doente Na minha concepção Naquilo que aconteceu Entre ele e Sandra Ali Ele não teve nada a ver Eu acho que Quase todos os homens Iria manter Relações sexuais Até porque Ninguém Pô O cara vai ver a mulher E ninguém vai saber Que ela tente Esse tipo de coisa Porém Eu acho que O que aconteceu Com ele lá atrás O que mais pegou O que mais as pessoas Começaram a criticar Bastante nas redes sociais Foi a questão De ele expor Tudo que ele fez Com ela Eu acho que isso Pegou muito mal Ali pra ele E ele ter voltado Pra rua Infelizmente É muito lamentável Um cara que Tinha tudo pela frente E ainda tem E pode mudar O seu futuro Né velho Mas prefere Realmente ir morar Na rua Mas enfim Rapaziada Esse aí É o que vem acontecendo Com o Givaldo Alves Deixe aqui embaixo Comentários A sua opinião Sobre isso Tudo que vem acontecendo Com ele Infelizmente Gente É aquilo Quando você tá no hype Um monte de gente Tá do seu lado E o hype De Givaldo Alves Passou Só foi naquelas duas semanas Ali Hoje ninguém Praticamente lembra mais Mas enfim Rapaziada Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau